Bom dia e bem-vindos ao Vlogmas 25, o último. Estamos indo para minha avó agora, almoçar lá. Passar para pegar minha irmã, meu sobrinho e já vamos. São 9h25 da manhã. Passar para pegar minha irmã, meu sobrinho e já vamos. E aí? Oi? Oi? Estou fazendo maiornese. Maiornese de domingo. Poxa, segura. Deixa eu rir. Tá cozinhando com o que? Arroz. Arroz. E aí? E aí? Ó, vó. Ó, bicha. Chorri. Bem lindo, bem lindo. Bem lindo, bem lindo. Aqui eu quero chegar um abraço para o Chorri. Arroz. 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 vamos ver a parreira de uva da avó ai aqui ó um cacho enorme é né uva com chuchu cai tu já viu uva no pé aqui ó vem cá ver aquela ainda tá verde ó daqui a pouco ela vai madurar daí a gente pode comer sabia é é uva e aquilo é chuchu ó é chuchu tu gosta de chuchu não uva é fruta chuchu é legume já comi muito gostoso só que legal o pimenta a ele que cresceu e que já é uma muda que bonitinho oi tem um pé enorme ali ó pode ser eu acho que é pimenta de cheiro aquela biquinho né não sei a quem souber que pimenta é essa deixe nos comentários é papai noel tu ganhou voando ela tá e ela tá filmando ó tá pode filmar olha só e tem vários tipos ou não é tudo igual é assim ó no caso tem três de fruta e dois tremoso cada pacote quanto é que tá cada pacotinho 3,50 e os pacote é tudo igual a maioria igual tá eu preciso de um pacote que é chocolate será que a gente acha não tem uva limão eu acho que é bom tá me dá mais um beijo então três coisa aí tá então tá então me dá mais um eu vou lá cinco dez quatro pacote nós queremos dar mais um pacote eu faço assim ó quatro seis pacote por é bem bom parece batida de abacate tá bom né esse aqui é o março esse aqui é o março esse aqui é o março admira 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 A Camila era engraçadinha, eu não sei, a Camila era engraçadinha, aquela ali era da Glaucia, não sei o qual, não é aquela da Eula, aqui é eu, a Esther, a Grace, a Ana Paula e essa não sei quem, a Ruth, a Francine, o Raider que eu uso até hoje, está na moda. Olha a mãe, a mãe, que linda, a mãe, o Caio, onde é que a gente vai? Na praia. Olha aí! Oh, 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 oh! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Ainda não parei, não é verdade? Ela não parou de chorar. Meu Deus, tu vai casar. Não tá focando? Não tá focando, meninas? Caraca. As duas escolhas, né? Agora é dia 25, 6 da tarde. Eu acabei de editar o vlog de ontem pra subir hoje ainda no canal, né? O vlog 24 vai dia 25. E nós estamos no último vlog de hoje, né? Aconteceu um monte de coisa já, como vocês viram. Olha só, um pouquinho de sol que eu peguei. Olha isso. Eu fico muito fácil. Eu fico morena muito fácil. Tenho muita facilidade pra pegar cor. E... Já tomamos café, um monte de coisa já aconteceu. Já fomos na praia, já brincamos um monte. Como vocês viram, minha irmã ficou noiva. Foi do nada, gente. Assim, a gente sabia, óbvio, que eles iam noivar. Porém, a gente não sabia que ia ser naquele dia, sabe? Meu cunhado não me falou. Bem na hora que eu fui no carro, ele desenhou no chão, ajoelhou, pediu ela. E eu não vi. Eu não vi a minha irmã sendo pedida em casamento. Mas tudo bem. Ela chorou muito. Mas foi bem legal. E agora o meu pai já tá quase indo embora. Porque amanhã ele, a minha irmã mais velha, trabalha normal. E vai ficar eu, a minha mãe e a minha irmã mais nova aqui. Alguns dias. Ó, e o vídeo está carregando. Enquanto eu espero o expério pra praia, eu já editei. Já deixei prontinho pra vocês. Ai! Muito obrigada por lembrar de mim. Vem aqui me dar... Tá escondida. Tchau. 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 Gente, já é o dia seguinte, mas eu vim aqui finalizar este vlog. Porque ontem, aqui todo mundo dorme cedo na minha avó. Era nove e meia, estava todo mundo deitado. Eu não estava dormindo, eu acabei editando um pouco desse vídeo. Mas eu não conseguia falar na câmera, né? Porque senão ia todo mundo acordar. Então eu decidi parar aqui agora de manhã e gravar essa finalização e editar o vídeo pra vocês. E queria te agradecer. Bom, e eu vim aqui pra te agradecer, né? Pode entrar, Miguel. Bom, e eu vim aqui pra te agradecer por ter assistido esse vídeo e principalmente por ter acompanhado todo o vlogmas. Ter acompanhado todo o mês de dezembro comigo. Natal acabou e consequentemente acabo o vlogmas. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar, de me assistir todos os dias. Eu vou continuar gravando aqui as nossas férias e tals. Só não sei quando que eu vou postar. Porque eu quero gravar bastantinho, assim, sabe? Daí eu faço um vlogão das férias. Eu acho que eu vou gravar até no ano novo. Depois eu gravo outro vídeo do ano novo. Mas é isso. Quero também que vocês comentem aqui se você gostou do Miguel. Que é aquela pessoa ali gravando vlog. Porque eu morri de ir assistindo. E também não esqueci de deixar os parabéns pra Camila nos comentários. Porque ela vai ler os comentários, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Pela nossa família, né? Tanto os meus pais, quanto os pais do Xande. Muito obrigada pelos comentários de vocês. Um grande beijo. Deus te abençoe. Continuamos tudo normal. Eu acho que a partir de janeiro os vídeos voltam normal. De segunda a sexta. Às sete e meia da manhã. Tá bom? Um beijo. Deus abençoe. Tchau.